E olha só pessoal, o MP denuncia empresários por supostos investimentos fraudulentes via Amazon Bank e Grupo Lotus. Então qual que era o esquema? Eles focavam em funcionários públicos, ofereciam para essa galera investimentos em criptomoedas, na Amazon, Grupo Lotus, oferecia até trade de alta frequência e ainda até criptomoedas. E os caras foram tão longe que criaram contas digitais e até cartão de crédito para os funcionários. Então assim, era um negócio extremamente, muito bem estruturado. Você olhava e falava assim, pô, peraí, isso daqui realmente é uma fraude, né? Mas a questão é, eles fizeram determinadas ações, várias ações inclusive, sem prestar contas, sem ter a regulamentação do Banco Central, CVM e devido aos órgãos, o que do meu ponto de vista não é problema, tá? É problema no sentido de se você quiser processar, ou seja, você vai querer depender do Estado depois e você vai acabar se lascando. Mas assim, desde que a pessoa saiba que não tem registro, eu não vejo problema nenhum. Tem muita gente que é extremamente dependente do Estado, né? São dependentes de que o Estado faça tudo, né? Tem até uma pessoa que eu já vi o discurso. Ah, mas daí a coisa dá errado e você quer... Daí você chama a polícia, que é do Estado, aí você utiliza a justiça. Ué, se eu pudesse fazer justiça com as minhas próprias mãos, contratar um grupo de mercenários para resolver essa situação de forma privada, eu faria, só que eu posso ser preso se eu fizer isso. Então o Estado me impede de resolver os meus próprios problemas, né? Quem sabe? Então, por conta disso, a gente acaba ficando ali no Estado. Não é porque eu quero, é porque a gente é forçado a tal. Bom, então essa parte de Estado, beleza, né? Mas só que a grande questão é que eles forçaram... Aliás, não chegavam a forçar, mas chegavam a convencer esses funcionários públicos a realizar empréstimo para fazer investimento, né? Pior besteira que alguém pode fazer. É pegar dinheiro emprestado para apostar aí em trade. Inclusive eles chegavam a trabalhar com opções binárias, cara. Nossa! Então assim, muita gente foi pega nisso daí, agora houve a denúncia. E vamos ver no que vai dar.